O GALO DE NOITE CANTO Eu fiz 4 anos em 1930 Essa é a minha primeira, ela é tão fofinha Não diga para seus filhos que o Biotônico Fontoura é um bom fortificante Diga-lhes apenas que é gostoso Você sabe que o Biotônico Fontoura abre o apetite O GALO TEM SAUDADE DA GALINHA Minha irmã é muito mais velha do que eu Ele implica muito Às vezes ele fez uma brincadeira Que eu acabo levando a culpa Ai, minha família é muito legal O GALO TEM SAUDADE DA GALINHA CARIJÃO O GALO TEM SAUDADE DA GALINHA CARIJÃO Eu, no meu aniversário, vou ter meus irmãos, meu pai e minha mãe Eu adoro a minha família Eu amo a minha mamãe Ela me dá muitos beijinhos Ela é muito legal Depois você senta, levanta Senta, levanta Tira o paletó Põe o paletó Senta, levanta Pronto Você está todo amadosado Minha cidade é o Rio de Janeiro Eu moro no Méia Com meu papai e com minha mamãe Com meu irmão O Carnaval é muito legal Eu adoro dançar bastante no Carnaval Minha família é inteira Então meus amigos adoram o Carnaval Porque eu adoro também eles Era moda todo mundo se vestia de marinheiro Você disse que vai-se embora Não me importa, não faz mais Esses são os meus vizinhos Eles vêm aqui em casa brincar comigo Eu adoro os meus amigos Essa é Rosa Esse é o Benedito Essa é a Maria Esse é o Joaquim Esse é o Tião Esse é meu amigo Pedro e o João Ele... o dente dele já caiu Eu tô doida pro meu dente cair Me dá licença pra eu brincar no Carnaval Eu adoro os meus amigos Eu adoro brincar de um monte de coisas Bola Tu me disse uma coisa De moleca Que eu nem quero me alembrar Mas de um monte de outras coisas O que vocês gostam de brincar? Adoro os animais Adoro todo o bicho desse mundo Eu peguei meu cachorro E foi muito legal Quer dizer, minha cachorrinha Ela é muito gostosinha Eu tenho um gatinho muito fofo Eu pego ele, amarro ele Mas às vezes ele fica querendo me arranhar Eu adoro dançar, quer ver? Agora anda dizendo que o Pajé fez sim Vai entrar no caninete e vai fazer operação Sei que tem a flor em casa das cadeiras, né? Eu tô dizendo que ganhou a porta de banco Abandonou a bota o cagalada, passa onde? Foi dançar um pirulito lá no prajaú Você não vale dos quarenta, eu não te falar Canta do seu caramorum Bota o Pajé pra brincar Tira não, tira o Pajé Deixa o Pajé parlinhar Eu não te dou a chupeta Não, criança, churada Deixa eu me encerrar Que você já tô pintando té Eu tô chupando muita uva Essa é de caminhão E agora anda dizendo que o Pajé A gente é muito animado É, minha família tá sempre juntar comigo E vocês, onde é que vocês moram? O que que vocês gostam fazer? Vocês gostam de fazer tudo? Olá, eu sou Margaritinha Mentira, gente Eu sou Serena Serena Nogueira Gomes Paranhos Quem sabe o que é Margaritinha? Então, Margaritinha foi uma personagem que eu fiz E isso vai com muito tempo Lá em Madureira Existe uma menina chamada Margaritinha E ela gostava muito de dançar Era uma espoleta Ela adorava dançar E perto de Cascadura E perto de Cascadura Quem não sabe? Margaritinha Fui eu que fiz Seixei relongeada de ver uma mulher de muitos anos atrás Que hoje seria uma senhora Muito prestigiante Foi muito maravilhoso Mas quem assistiu Vai ser muito sortudo De ver Margaritinha